Música No cais da noite surge uma criatura Com sede de sangue e o senhor de luto Assim como o corpo e o instinto de caça Assim sendo humilha a sua própria raça Nosferato Draculá Arocaro, meu filho não percebeu Esse vampiro usa E é assim que a criatura desperta Não tenho metas, não tenho planos Eu sou raio, estou do lado dos humanos Somente busco o confronto que a mim seja divertido Conheça a minha identidade pelo meu nome invertido Eu sou vampiro que mata vampiro e a potência dos meus giros Miro e atiro e cada um elimiro Me mostrando o que é capaz, se tem coragem pra ir Mas se você for um lixo sei que não passará disso Eu sei que a minha presença É infernal Minhas pistolas são sua sentença Pela caspa de arca Feito pra procurar destruir Tudo que é sobrenatural Enquanto pode seu recebo É ordem, será seu final Vive em guerra entre mundos Católicos protestantes Você não vai me matar Eu vou me regenerar antes Nem baionetas sagradas Retiram minha certeza Que eu vou voltar e te matar Mesmo sem cabeça Sou uma criatura da escuridão Você não tem noção O poder que eu tenho na ausência de restrição Os oponentes que me enfrentam Sempre tem maldias fatais Você é apenas comida Para meus ganchos e infernal A minha missão é procurar Redestruir Eu vou caixar Você morre aqui Não adiantar Me atingir Eu vou voltar E concluir Sempre é forçar Se libertar Melhor correr O que é no seu final Sem restrição Tenho na minha mão Eu posso ser grande Mas é justo infernal Ordem é destruição O meu poder Sem restrição Quem zero a liberação Arocarató Eu sou a escuridão Uma vez já fui um homem Mas minha fé me sucumbiu Me dediquei Só recebi silêncio De um Deus que traiu Me condenei Eternamente A integrar Devo servir Eu só tenho Uma missão Procurar E destruir A sua ordem Eu acato Sou imortal E isso é fato Mesmo um amigo Passado Se for inimigo Eu mato Ao tempo já Fui devastado Um monstro Como eu to profano Não vi aquilo Que eu sou Me mate Quanto ainda humano Vocês tentaram me afastar Mas veja agora eu voltei Veja o sangue nar o exército dos que eu matei Pode ser tarde pra Londres Mas isso eu já sei A guerra de anos atrás Hoje eu acabarei Suidão Você não tem noção O poder que eu tenho na ausência de restrição Os oponentes que eu enfrento sempre encaram o inferno O meu nível de restrição agora é zero A minha missão é procurar E destruir Eu vou caçar Ser moleque Não adiantar Me atingir Eu vou voltar E concluir Sempre a forçar Se libertar Melhor correr Do que ter seu final Sem restrição Tenho na minha mão A força sanguínea de um excesso de verdade A ordem é destruição O meu poder sem restrição Sou em zero A liberação Eu sou a escuridão Oh yeah Oh yeah Oh Enigma Sim Eu vou voltar 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 Além do que se pode alcançar A ordem é destruição O meu poder sem restrição Quem zero a liberação Eu vou voltar Eu sou a escuridão Yeah